Aos futuros telegrafistas do posto de bombeiros da SES É fácil ser um bom telegrafista Basta apenas ter paciência, dedicação, iniciativa Inclinação para a função e, acima de tudo, companheirismo Estive trabalhando nesta telegrafia no período de 25 anos Desde a inauguração do extinto primeiro grupamento de incêndio Na praça Clóvis Babyláqua Até então, fui o telegrafista que permaneceu mais tempo nesta sessão Presenciei a implosão do edifício Mendes Caldeira Na antiga Praça da Sé A construção do Metro Sé E, posteriormente, o crescimento das diversas árvores Que existem nos limites das praças Da Sé, Clóvis Babyláqua e Dr. João Mendes Júnior O triângulo do marco zero da nossa querida metrópole, São Paulo No caminhar do tempo e da estrada, passei por intempérias Trechos acidentados e até mesmo tempestades Mas, com calma e fé, foi possível vencer os desafios da existência e convivência Somente alguns dias no outono, frontalmente, por alguns minutos O sol consegue penetrar na telegrafia Ele se posiciona entre a Catedral da Sé e alguns prédios vizinhos Atingindo poucos pontos da sala No inverno, ela é muito fria Pois a cerâmica do piso e granito da mesa Conservam as baixas temperaturas No verão, existe o desconforto do calor E a indesejável visita dos pernilongos Por ser um ambiente confinado e mal ventilado É impróprio para fumantes e outras poluições ou fortes odores Tomando como base o número dos meus pés, 39 A sala da telegrafia na forma retangular Possui 16 passos no comprimento e 13 passos na largura Ela sofreu algumas mudanças no transcorrer dos anos Mas essas medidas nunca foram alteradas A todos que aqui trabalharem, cuide bem dela E certamente serão felizes Um abraço apertado, um abraço amigo Com fortes desejos de felicidade Do eterno companheiro Cabo PM João Bosco de Moraes Junho de 2004